E aí, pessoal, aqui foi o Lixo, galera, dessa vez estando aqui no GTA V do PS4, mano, trazendo um serviço aí, feito pelo Summit, que foi o Arthur aí, o Arthur Zica do Balizeira aí, e tô aí com o Santos da Twitch, o Arthur, o Gabezerra, o Lucas, o Plame MG, o Likri, o Tchau Ramon e os Ozzy aí, que não é Summit, mas tá aí na cal também, só pra ele que pediu um salve aí. Que emoção, que emoção, que emoção, agora vamos rolar, vou falar pra vocês que a gente já começou esse serviço aqui, então já sei o começo dele mais ou menos, que a gente fez de lá de Ozzy ficou preso, aí teve que repetir de novo e tal, aí minha mãe me ligou e o Lucas recebeu o nudge do Likri, e rolou uma outra parada, vamos lá. E aí, eu tô indo no negócio lá. Engraçado que eu passei de primeiro, sim. Sim, né, Rafa? Cara, eu ainda tô naquela tela do personagem, tô falando sério. Ih, rapaz, então você caiu. Isso, caiu aqui, gordo. Eu caiu? Caiu. Caraca, não chega, velho. Chegou, Luki, chegou, chegou, chegou. Chegou? Chegou, chegou. Aí, estou aí, boa, peguei. Agora vamos embora. Eu mudei o meu nome. Ó, você quer falar que vocês estão com vontade que já conhecem o fim do serviço, já conhecem tudo já, hein? Pera aí. Ah, eu conheço, não, sou piador. É, então... Ah, mano, tu vai gravar. O cara, tô te mantendo. Já testou o serviço, né? Já testou o serviço. Aí, na moral, quando vai gravar que... Ah, brincadeira. Não, uma coisa que eu não entendo, velho, porque pra postar tu tem que testar. Aí, quando tu testa e tu fala que tu posta, ele vai falar que tu roubou, porque tu já testou. Sim. Então, você é safado. Não, não! Vai. Eu achei a mulher que eu achei safado. Eita, caraca, vamos rolar a cara aqui. Vai, agora vai bonitinho. Vamos lá. O Arthur, sabe o que tu faz? Pede pro seu amigo testar. Aí, eu vou fazer share play com ele, né? Fresh play? Vai fazer um fair play com ele? Quem é isso, Aminji? Ah, não! Não! Aminji, você deu um... Pra mim, você furrou ali, cara. Mano, essa parte é o... Ótimo, é o demônio essa parte, velho. Quer ver o lixo, cair? É, você falou pra cair que eu furrou, né? Eu não caí, não. É, porque você tem que subir bem pelo ladinho, por causa que ali tem o bagulhete ali pra fora. Caralho! Aí, aí passa esse aqui safe, agora. Vamos lá. Beleza, o que que tá de carro ali já? Caralho! Que isso? Que delirio, gente, hein? Que delirio! Caralho! Caralho, eu tô burro aí, rolê. Mano, eu fui passar, eu vi joguei na janela do fusão. Ô, que merda, eu não consegui nem passar. Ô, eu uma vez não sabia fazer essa janela aí, não, velho. Ô, ônibus aí, ele fica mó o tempão, essa porra aí. Eu me joguei pela janela, ô... Caraca, até eu sei. Ó, isso antigamente era difícil, viado. Agora que todo mundo já sabe. É que nem o pneuzinho. Que isso? Tá prelga! Que isso? É o Zorji, botando o meio, é o Zorji. Eu não botei. Quase doente. Não botei não, eu juro, pela morte da minha alma, não botei nada. Vai, HBZ. Acho que foi o Nix. Ele é o mais problemático. Como é que você sabe isso aqui, né? Caralho! Tem que ir rápido, Lígia. Tem que ir rápido, Lígia. Tem que ir rápido, Lígia. Tem muito problema de matemática. Joga mais pra direita e vai pra esquerda. Peraí, peraí, peraí. Tá, calma aí. Calma aí, gente. Calma aí, HBZ. Tem que ir pra... Opa. Que porra! Tem que entrar ali pela... Alta, joga de novo. Vai ter! Vai ter! Vai ter! Vai ter! Ai! 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 Caralho! Que isso, velho? Meu Deus, mano! Ô, você tá brincando com o seu comigo ali não, mano? Você é louco. Ô, dá um totô aí, ô! Ô, doido. Dá um totô aí. Parece que ele tava levando um choque ali na... Nas frutas ali. Ai, ai! Ai, ai! Ai! Dois laranjas e o... Papai! Ô, eu tô longe do final aqui? 28, 12. Beleza. Ô, eles jogaram pra banana. Ah, mano. Bora, Gabi Zé, mas não vai ser ela não, velho? Fala aí, aquela bananona assim. Que demais! Eu quero ver a reação do Elixir quando ele chegar na parte do Alride. Quero ver se vai faltar. Alride? Então, aquela Alride é chato. Eu tô vendo uns... É, vai devagar. Tô vendo um monte de... Ah, vai devagar, velho. É, só devagar. Vai devagar. É fácil. Vai devagar. Tem que ir devagar, porque ele cai do nada ali num bagulho. Bora, Gabi Zé. Sai, galera. Sai, galera. Sai, galera. Sou polícia. Sai, sai, sai. Se você ir rápido, você... Você... A coisa é mais rápido. Se você for rápido, você coisa mais rápido. Certo. Certo. É que eu posso falar. É que eu posso falar. É que eu posso falar. Certo. Certo. Você gosta de coisar? Certo. Eu coisei com a minha... Vamos lá. Vamos lá, então. Esse aqui é o Rideshow de você. Ô, Thiago, mano. Porra! Vamos lá. Se eu passar isso melhor, o que eu ganho? Não, não, não. Cheguei um... Olha o salve. Thiago, mano. Thiago, tá na salve. Ai, looping. Vamos no looping. Looping, não! Eu errei no looping. Mas beleza, cheguei no looping. Agora eu passo a ir. Restaura aí, Horto. Agora eu entendi, agora eu entendi. Agora eu vou passar. Restaura o caralho. Quando eu tava aqui, ninguém pediu pra tu restaurar. Ah, não. Mas eu restarei porque eu quis. Eita, o problema é seu. Eita, assim gratuito. Caraca, mó... 30, entre subs, é isso mesmo. Hald, 1, 5. Deita. Calma aí. Presta atenção. Calma aí. Calma aí, Eligen primeiro, é isso mesmo? Espera aí. Espera aí. Agora é o looping, vai. Loopou. Errou. Sai devagar. Loop... Pô! Sai devagar que é fácil. A boca, Lick, viado! Calma. Lick, se eu errar aqui eu te mato, mano. Verdade. É o último. É o último. É o último. É o último. Eu passei, gordo! Passou, então já terminou. Pega o meu pilu, Lick. Eu não. Não tem nada aí. Meu pilu? Um louco. Ah, pergunta pro Titi. Titi. Titi gosta. Caraca. Acho que pode ir aqui no meio, beleza. Ué. O que ele faz de cara? Ô, eu morri, viado! Ô, eu fiquei de palhaqueza e ele cai de cara, mano. Que deu um pedaço de bosta, mano. Falei, que eu morri. Falei, que eu morri. Ô, sai. Peraí, tu tá o de boca onde? Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega o que? 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 Ai, foi mal. Ah, vai acabar já, não vai? Ô, family crente aí, ô. Family crente, ô. É, pô. Família... Família brasileira. Vamo lá. Ah, acabou já, gordo. É, eu falei, eu faço. Ah, já acabou. Então, vamo fazer o do Davi agora lá, então, beleza? Vamo chamar o plano de serviço agora, galera. Vamo lá. Ah, não. Ah, não. Eu quero chorar. Eu quero chorar. Não, mas tem coisa de voar. Certeza. Certeza que tem coisa de voar. Eu vou até deixar vocês falando aqui, pra galera ver, pra ficar assim, tipo, bagulho é difícil. E vamo lá, véi. Mas é tão difícil assim? É. Bagulho difícil mesmo. Não tem como passar, o cara é mal feito. Vamo lá. Vamo ver se é difícil mesmo. Caraca, falou que é mal feito. Não, cara, não. Não, vou concentrar agora também como se... Nossa, véi. Nossa, o checkpoint é muito pra caralho também. Nossa, tá pega. Valeu aí, Lucas. Valeu, hein. Valeu, hein. Valeu, Lucas. Sorry, sorry. Sorry. Caramba, Lucas. Assim fica difícil mesmo, né? É. Não, mas foi só agora. Vamo lá. Vamo ver se é difícil isso aqui. O Augusto quitou na live dele ontem? Saiu. Aham. Saiu. Puta. Nem vi a live, mas tão falando que saiu. O Augusto morreu. É, tá ligado? Nem vi a live. Ai. Não. Nossa, cuidado. Não. Nossa, eu morri. Nossa, véi. Tem que botar tudo. Não. Eita, cara de filho apressado. Cagada. Tem que ver. É, cara de líquido. Ó, esse aqui ficou hard, né? Ah, não. Já pelo comércio já ficou hard. Calma aí, Lucas Pinball, tá maluco? É complicado. É, calma, mano. Por que você não passou no bagulhinho? Ai. Ô, louco. Desculpa aí, Elígio. Olá, passou geral. Ué, melhor passar por aqui, velho. Nossa, não. Vacila não. Ô, Elígio. Calma. Calma aí, não. Pega, peguei. Beleza. Agora de falho. Meu, fininho. Não. Ah, não. Ah, meu Deus. Ah, não. Ah, não. Ah, tu tá me zoando. Ah, não. Ah, é eu. Dá uma honorável com vontade de chorar esse aqui que é o mais grande. Ah, não. É fino, mas é grande, mano. É. É Doavente. Você já sabe quem é? É Doavente, você já viu? Não, Doavente é fino e pequeno. Quem gosta de amendoim aí? Eu não odeio. Eu. Colocou a Doavente, então. Eu. Amendoim é muito ruim, mano. Eu não. Ai, 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 ai. Olha, essa figura aqui é muito tensa, galera. Ah, quem foi? Tinha com a mão uma bicha, velho. Puxa e tudo. Relígio, abri o mapa, abri o mapa aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Agora não. Ai, na merda do último. Calma. Cê vê, porra, não. Eu caí no... Calma a boca, eu vou te concentrar, velho. Se eu cair nessa porra aqui, eu vou dar resquite, eu vou expor o meu com geral. Ah, só o seu mesmo, que o meu... Femini Frank, cara. O Femini Frank. Eita, tô com a leque. Aê, passei. Nossa, beleza. Hoje é coisa, vamos lá. Agora é de ir pra montar essa. Eu já passei na moral, eu passei voando. Vamos lá. Tem que voar? Não, não. Essa parte aí do Femini, eu roubei. Nossa, rapaz. Nossa, tô falando aquela dura aqui, ladrão, tá ligado? Bora, 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 bora. Isso aqui o quê? Aqui tem que voar no final aqui? Não. Nossa, tem que... Vai de... Não vai tomar... Nossa, me trollou, me trollou. Me trollou, velho! O que foi a bicha que criou esse aqui? É o Davi. Meu Deus, porra, Davi. Que merda, hein? De merda. Não, tá da hora, mas tá difícil. Não tá difícil, tá chato. Não tá chato, tá difícil. Ué. Não, tá fácil. Ah não, Fajo. É porque você é ruim. É porque você é ruim mesmo. Ah. Obrigado por falar. Até agora é de boa. Só tá de cuzão. Mas tá de boa. NÃO! O que é isso? 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 Beleza, agora... Nossa, tem paraquedas ali na frente. Olha, esse paraquedas é muito chato, mano. Na live a gente ficou com a meia hora. Deixa eu ler essa parte. Nossa! O Lucas. O Lucas não. O Arthur... Vou passar a passagem primeiro de nós paraquedas. Vamos lá. É, tu quer ver? Essa é a parte do batimóvel. O que é que passa não? Vamos lá. Caraca, gordão. Ah, não! Essa é a parte aqui... Ele é no final do fininho, cara. Eu não achei isso. Pulou pra cá, pulou pra cá. Beleza, passei. Nice. Voltou. Calma, agora vamos passar. Essa corrida aqui não é do batimóvel, não. Essa corrida aqui foi que eu falei pro Augusto no terminar que eu ia tomar anisei. Aí ele primeiro saiu da corrida. É do batimóvel sim, cara. Calma. Que isso? É assim, batimóvel. Que isso, Lucas? Você tá bem, mano? Não, não. Ah, não, não. Do batimóvel não, do batimóvel não. Calma. Não. Hum... NÃO! É quando eu tô fininho! Vai tomar no jóio! Pode jogar. Pode jogar do batimóvel. Vai do batim Mc! Meeeeeeeews! Tá! Mano, olha eu de onde vou nessa porra, velho! Caraca! Meu Deus! Meu Deus... Me... Desisto. Ai, passei. Calma, agora é muita calma nessa hora. Vai dando, nessa parte desses três que nem vai dando um toquinho por toquinho pra não cair. Desisto, desisto. Pô, cara. Que tu, velho. Ah não, se tivesse arma pra mirar seria muito mais fácil. Vou botar aqui pra dar um risco. Passei. Caraca! Mano! Ah, vai se fuder. Calma, calma. A placa. Ai, nossa, mano. Quase que eu caí, velho. Meu Deus, foi boa. Bora. Quem é que tá comigo aqui? Vem, vem, vem. Alô? Tchau, Ramon. Pô, vai dar NST que eu tô saindo aí. Bora. Uh, agora é de ambulância, viado. Vamos lá. Na moral, mano. O objetivo aqui é só terminar esse aqui, tá ligado, velho? É o desafio a terminar. Vamo lá. Você tá onde, Arthur? Tô aqui na frente. O desafio é passar o fininho aqui. Ficou mais difícil aí? Não, ficou assim. De boa, de boa. Ah, beleza aí, nossa. Ih, tá chegando no final agora, gordo. Tá, tá tão difícil não, viado. Ah, então... Qual que é a parte daquela espinha ali do caralho que é chato, papo? O fininho chato do caralho. Vamo. Aquela parte de pular é chatão, viado. Vamo lá, acho que é point 10. É, eu acho agora. Ah. Beleza, agora é o final, gordo. Ué. Ah, achei que era tipo super, mega, foda de rastro, tá ligado? Esse bagulho do fininho com batmóvel. Você quer que eu chamo do batmóvel então? Não, não. Tá bom de vixar, né? Vixar com a gigante, pô. Aê. Só terminar aqui agora. Aê. Aê. Aê, moleque. Só acabar aqui agora, galera. Coisa até que não foi tão difícil. Foi chatinho algumas partes ali. Foi chatinho mesmo. Mas o que foi da hora aí? Então, valeu, galera. Tão paz por aí, beleza? Lembrando que eu quero ir com o Samus da Twitch aí. Foi o Arthur, o Gabezerro, o Lucas, o PMG, o Liquid, a Ramon. Valeu, galera. É nóis. Tamo junto. Pode crer, velho. Então é isso aí, galera. Agora eu vou passar de onde tem. Que merda. Ah, tá dando isso aí, velho. Se lascou. Que bosta. Mas então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Já sabe. Seja no like aí. Pode ter ajuda, beleza? Lembrando que 20 horas tem episódio de vida de jovem, beleza? Então, galera. Tem sim. Um abraço, valeu. Fui. 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 Fui.